Olá pessoal, eu sou o Caco e eu estou aqui nesse momento para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória profissional e a minha trajetória dentro da confeitaria. Então, vai ser um bate-papo rápido, mas aproveitando que hoje está calor, pego um suquinho, sente, relaxe e bora para essa história. Então, pessoal, na verdade, muitas pessoas me perguntam quanto tempo eu estou na confeitaria. A confeitaria profissional é algo muito recente na minha vida. A minha primeira formação acadêmica, eu sou tradutor e intérprete. Eu entrei na faculdade, gente, com 15 anos de idade e eu me formei aos 19 anos. E eu fiz tradução, eu fiz inglês, português. Na verdade, eu já tinha feito um curso técnico de tradução antes de entrar na faculdade. E aí, nesse curso técnico, eu tive a oportunidade de fazer francês também. E depois, na faculdade, eu me formei em português e inglês. Na verdade, eu tenho duas faculdades. Eu tenho a faculdade de letras e a faculdade de tradução. Quando eu me formei, eu decidi... Na verdade, no segundo ano de faculdade, eu fui para os Estados Unidos porque eu queria fazer uma especialização, eu queria fazer os créditos de língua inglesa. Então, eu fui fazer os créditos de língua inglesa numa universidade na Califórnia. E aí, voltei e terminei a faculdade. E durante a faculdade, eu já dava aula. Eu fazia todas as aulas de monitoria da própria faculdade, eram feitas por mim. Pois bem, quando eu terminei a faculdade, eu decidi viajar para fazer minha especialização. E aí, a minha primeira viagem, eu fui para Israel. Eu fui morar num kibbutz em Israel. E pode ser coincidência do destino, dentro do kibbutz em Israel, eu trabalhava numa cozinha. Nesse kibbutz também eu tive a oportunidade de estudar. Eu fui aprender hebraico. Até porque eu também trabalhava com as crianças. Eu dava aula de ginástica para as crianças. E para mim era importante poder me comunicar com elas. E depois desse período no kibbutz, eu fui fazer a minha especialização na Inglaterra. Aí eu estudei na King's College, Londres. E me especializei em língua inglesa. E aí eu estava sentindo que estava faltando mais alguma coisinha. E como eu sempre gostei de idiomas, aí eu fui para a Espanha. Eu fui fazer espanhol na Universidade de Salamanca. E nesse meio tempo, enquanto eu estava lá, a universidade onde eu me formei, eles me convidaram para dar aula como professora da cadeira de língua inglesa e tradução. E aí eu voltei para o Brasil, voltei para o Brasil para passar férias e decidi ficar. E aceitei o convite para trabalhar na universidade. E não só na universidade, em outros institutos de idioma. E foi aí que começou a minha carreira como professor. E eu estou contando essa história da minha carreira como professor para vocês, que até então não tem nada a ver com uma feitaria, porque eu sempre fui professor a minha vida toda. Na verdade, gente, eu comecei a dar aula com 14 anos de idade num instituto de idiomas que tinha perto da minha casa. Eu bati lá na porta e falei, olha, eu quero dar aula. E aí eles me entregaram as aulas de reforço para os alunos. Enfim, a minha vida acadêmica começou muito cedo. E eu sempre gostei muito de ser professor, sempre gostei muito de ter contato com gente. E aí eu dei aula na faculdade, gente, por 22 anos, até que eu decidi sair da faculdade. E foi quando eu decidi sair da faculdade que eu decidi fazer uma outra pós-graduação. E aí quando eu estava pensando, vou fazer pós no quê? Eu não sabia direito. O que eu queria era voltar para a sala de aula, na verdade. Eu queria voltar para a sala de aula, mas dessa vez como aluno. E aí conversando com a minha tia, a minha tia falou assim, ah, por que você não faz uma pós em gastronomia? Você gosta tanto de cozinhar. E eu sempre tive um pé na cozinha, sempre adorei cozinhar. E aí eu falei, quer essa coisa? Eu vou fazer uma pós em gastronomia. E aí eu fui pesquisar, pesquisei, pesquisei. E aí eu achei a Imbi Morumbi, uma grade curricular super bacana. E me inscrevi para fazer dois anos de pós-graduação. E olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi um dos melhores presentes que eu já me dei. Para vocês terem ideia, eu não faltei uma aula durante esse período de pós-graduação. E eu me inscrevi em todos os cursos que tiveram. Eu me inscrevi em todas as grades extras curriculares que tiveram. Os concursos internos que tiveram dentro da faculdade, eu me inscrevi também. Ou seja, eu entrei para essa pós em gastronomia de corpo e álcool. E eu tive dentro da pós uma professora incrível, uma professora incrível de confeitaria. Eu sempre gostei de confeitaria, sempre gostei de... Eu sempre gostei de comer, viu gente? Mas eu também sempre gostei de fazer. E a professora Lúcia foi minha professora na pós. E ela me acendeu uma paixão muito maior por esse universo do açúcar. E quando eu terminei a pós na AMB Morumbi, eu decidi viajar. E aí eu fui... Na verdade, com a faculdade, eu fui fazer um estágio na Kendall College de Chicago. E quando eu estive em Chicago, eu descobri que lá em Chicago tinha a universidade, tinha a escola da Wilton. Tinha a Wilton School. Mas eu estava com um curso super apertado, um horário super apertado, eu não dava para fazer. Aí eu voltei para o Brasil, terminei a pós e voltei para os Estados Unidos. Me inscrevi nos cursos de formação da Wilton School. Eu passei praticamente um mês em imersão, de domingo a domingo, dentro da Wilton School, aprendendo a fazer a montagem de bolo, decorações com bico de confeita. Na verdade, eu fiz todos os cursos de formação que eles tinham naquele período. E aí, quando eu voltei, eu fui convidado pelo pessoal que representava o Wilton aqui a entrar para o time de profissionais que trabalhavam com a marca. Foi um convite muito especial, um momento muito feliz da minha vida. Aprendi muito, muito, muito. Tive a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais incríveis que estão aí no mundo da confeitaria. E nesse meio tempo, eu também tive a honra e o prazer de ser convidado para ser chefe da Puratus. Eu trabalhei com o time da Puratus por cinco anos, se eu não me engano, e foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muito do que eu sei hoje, tanto em chantilly quanto chocolate. E eu saí da Puratus quando eu tive a honra e o prazer de ter sido convidado para trabalhar na Barri Calembo, como chefe e instrutor da Barri, simultaneamente com o chefe e instrutor da Gran Finale também. E continuo nesse processo de aprendizado intenso e imenso. A Santo Antônio tem uma importância super especial nessa minha trajetória, porque foi quando eu comecei a dar aula como convidado, e eu montei os meus projetos sociais, um projeto chamado Jovem Aprendiz, Jovem Confeiteiro, um projeto chamado Docidade, e eu não sei como, não me lembro como, mas a Meire ficou sabendo desses meus projetos, e um dia ela me convidou para vir aqui à Loja Santo Antônio. E a primeira vez que eu vim eu fiquei enlouquecido, como todos vocês, quando vem à Loja Santo Antônio, porque isso daqui eu costumo dizer, a Santo Antônio ela é a Disneylândia da confeitaria, né gente? E aí eu vim a Santo Antônio comprar produtos, vim a Santo Antônio conhecer a Santo Antônio, conhecer a Meire, conhecer toda a família, e foi paixão a primeira vez, tá? E a Meire me convidou para dar aula aqui, né? Nossa, isso foi 2015, 2016, não me lembro exatamente o ano, mas desde então eu nunca mais saí, sempre estou aqui praticamente mensalmente, e eu tenho um carinho, uma paixão muito grande por todos, pela loja, pelo que ela representa hoje, para a confeitaria, né? Por esses anos todos, pela representatividade que ela tem para a confeitaria. Eu tenho tido o privilégio de poder, nesses anos de trabalho, principalmente no ano passado e esse ano de 2024, de poder viajar o Brasil dando aula, aula de confeitaria, conhecendo diferentes lojas, diferentes profissionais, diferentes confeiteiros e confeiteiras que têm me ensinado muito, 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 muito. Hoje, eu devo muito, mas de verdade, devo muito a todas as empresas, a todas as lojas, a todos os profissionais, a todos os confeiteiras e confeiteiros, boleiras e boleiros, transformadores e transformadoras, que têm me ensinado muito do que é essa confeitaria no Brasil, do que é ser um empreendedor, do que é ser um transformador. E eu me sinto extremamente abençoado pelo que eu faço hoje, porque eu junto no meu dia a dia de trabalho, duas coisas que eu amo, e eu digo para vocês isso em sala de aula sempre, que é gente e açúcar. Eu adoro trabalhar com gente, eu adoro trabalhar com açúcar. Tá bom? Então, assim, Ó, se você gostou dessa história, eu vou pedir para você deixar seu like, compartilhar, e já digo, ó, toda segunda-feira, você vai ter aqui um confeiteiro compartilhando com vocês um pouquinho da trajetória. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.